Chegou o grande momento de conhecer a nova temporada do Siege. Nesse último domingo, a Ubisoft revelou completamente a nova operação New Blood, chegando dia 11 de junho em todas as plataformas, trazendo os novos recrutas remasterizados, novas mudanças de balanceamento bem polêmicas, dois estádios de volta à rotação, um sistema de assinatura mensal, mudanças no modo espectador e muito mais. Então, sem muita enrolação, vamos começar logo, que a gente tem algumas coisinhas boas e ruins pra conversar nesse vídeo. Pois é, rapaziada, nesse último Major não tivemos uma vitória brasileira como esperado pra final, mas temos algumas boas notícias pra compensar. A 34ª Operação do Siege foi revelada completamente, e a convite da Ubisoft Brasil, eu fui convidado pra testar antecipadamente a temporada, e eu vou conseguir te entregar alguns detalhezinhos a mais pra te entregar um conteúdo bem top. A começar então pelos cosméticos, né, as skins, essa é a nova estampa sazonal da Operação New Blood. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não sei como que ela é, mas eu sei que ela é chamada de Fractured Frame, e até postar esse vídeo eu acho que já vai ter uma imagem pelo menos dela. Além disso, no começo dessa nova temporada, todos os jogadores que alcançaram o Ouro 1, pelo menos durante a Deadly Homem, vão receber essa Red Gear pro Termite logo no primeiro dia. E na próxima temporada, na conclusão da Operação New Blood, a Red Gear de ranqueada vai ser pro Castle. Essa nova temporada, como sempre, ela traz um novo Battle Pass de 100 níveis, e uma das recompensas pagas vai ser o Voucher de Operador, que recebendo ele você consegue desbloquear gratuitamente qualquer Operador que você ainda não tenha desbloqueado. Caso você já tenha todos os operadores desbloqueados no final da temporada, você recebe 600 créditos R6. Sim, infelizmente só lá no finalzinho da temporada, lá pra agosto ou setembro. Outra novidade é o mercado de skins. A partir do dia 25 de junho, todos jogadores com nível no mínimo 25 e fator de autentificação de dois fatores, vão poder acessar o mercado de skins e comercializar suas skins. Lembrando, claro, que se você tiver banimentos na sua conta Ubisoft, isso pode restringir o seu acesso, tá? Mas a plataforma agora vai ser liberada pra geral e a Ubisoft também fez algumas atualizações no site, com mais filtros, um histórico de valorização de preço e um overlay muito mais nítido pra facilitar a navegação no PC e no celular também. E por fim, nessa nova temporada também estão chegando dois novos Elites e novas skins de time Tier 1 com trajes completos, e skins Tier 2 com skins de armas e cards também. E o Fenrir Elite já está disponível atualmente dentro do jogo. E ainda nesse tópico de monetização, eu acho que todo mundo lembra quão estranho foi no começo do ano nenhum passe anual ter sido anunciado, né? Pois é. Isso aconteceu porque eles estavam preparando pra lançar o sistema de assinatura oficialmente. Agora a partir da Operação New Blood a gente vai ter esse meio que serviço pra assinatura mensal ou anual. E pagando essa assinatura a gente recebe algumas recompensas adicionais com o passe de batalha Premium da temporada, óbvio, um conjunto de uniforme e skin de arma por mês, um Bravo Pack por mês e 10 níveis no passe de batalha por mês também. Além do mais, durante a primeira semana de temporada, se a gente assinar o Membership, como é chamado, a gente recebe o conjunto da Ashe e mais 600 créditos R6 adicionais. Depois dessa primeira semana que termina dia 18, se você não assinar, você não recebe mais. Outra recompensa é que toda temporada vai ter um conjunto lendário e exclusivo que você vai desbloqueando um item por mês. Então em um mês você recebe a Red Gear, no outro o uniforme e no terceiro mês a skin de arma. E recebendo os três itens você ganha também um fundo de card animado pra você concluir a temporada com um conjunto completo. E nesse formato, se você não assinar um mês, por exemplo, você perde o item mensal daquele conjunto que pra essa temporada é do Warden, que eu achei simplesmente insano. E não, você não recebe 600 créditos R6 todos os meses, tá? Você só recebe os 600 do passe de batalha e também esses 600 do pacote da Ashe. Eles não deram muitas informações a respeito de valores e quanto que isso vai custar, porque eu acho que eles ainda estão definindo quanto vai custar, principalmente pro Brasil. Mas é um novo formato de monetização que vai ser implementado com novos itens todas as temporadas. E a galera da gringa não gostou muito da ideia. A respeito de anti-cheat também tivemos atualizações. Eles comentaram que melhoraram em sete vezes a quantidade de dados obtidos pro banimento acontecer, e isso aumentou em 60% os banimentos durante a Deadly Homem, principalmente o banho daqueles rages mais descarados, como rage cheats. Agora pra essa nova temporada, a Ubisoft vai estar trabalhando com os vacbans da Steam que impedem a galera de criarem novas contas após terem sido banidos, e também dificultam o processo de criação de contas pra smurfar. E sobre a Ranked 2.0 e o Mousetrap, eles não comentaram nada a respeito. Agora passando para as mudanças maiores em termos de balanceamentos, o Fenrir e a Solis receberam grandes mudanças nessa temporada. O Fenrir pra começar agora possui apenas 4 FNATs, ele perdeu uma das 5 que ele tinha, e apenas 2 códigos de ativação. Então de 4 você pode ativar 2 FNATs em simultâneo. Além do mais, as minas não são mais à prova de bala, e mesmo se elas estiverem fechadas, poderão ser destruídas na base do tiro e facada pelos atacantes. Além disso, o arame farpado foi removido do Fenrir e adicionado o bloqueador de observação no lugar. Só que uma coisa boa disso tudo é que agora quando uma mina estiver ativa e ela for destruída, você recupera o código de ativação. Então se você perdeu uma mina, você recebe o código de volta pra ativar outra FNAT. O que pelo menos te garante que você pode conseguir usar todas as 4 minas de fato. Agora com a Solis, o negócio foi meio too much, foi meio demais, passou do ponto. Pra começar, como geral já tava sabendo, o Spec I.O. não pode mais ser utilizado durante toda a fase de preparação. Ele vai ficar indisponível ali durante a fase de preparação, e quando começar o round faltando 1 segundo, ele vai ser liberado. Os devs também reduziram a duração do gadget de 20 para 10 segundos apenas. E fizeram com que agora você só consiga ativar o gadget se ele tiver com a barrinha cheia. Então se ele estiver carregando ainda, você não consegue ativar o Spec I.O. até a barrinha tá completamente cheia. Outra mudança foi que eles reduziram o range de detecção de 15 para 12 metros para forçar a Solis a se expor mais pra conseguir a marcação. E por aqui eu acho que já estaria suficiente, né? Já estaria uma boa quantidade de nerf, né? Mas não. Eles foram além. Agora a Solis não possui mais granada de impacto e sim alarme de proximidade no lugar. E pra Operação New Blood é isso. Porém na terceira temporada tem a parte 2 com mais mudanças, que daí eu acredito que deve ser algum tipo de buff. Porque se for mais nerf, aí é complicado. Outra mudança de balanceamento ficou na Flash Bang. Como eu comentei há alguns meses que tava chegando, agora quando você abrir o menu de opções você pode escolher se você quer o flash branco ou preto. E selecionando essa nova opção, o efeito atordoante vai deixar só a tela preta ao invés de branca. Assim não dando aquele desconforto pra galera com foto sensibilidade e tudo mais. Infelizmente a opção de customizar os efeitos sonoros da Flash Bang, como tem no COD, por exemplo, não chegou dessa vez. Mas a opção de alterar a tela clara pra escura já vai estar disponível desde o começo da Season. E por fim, um balanceamento que eles não mostraram, mas vai estar rolando, fica no arame farpado. Agora quando você passar pelo arame farpado, você vai receber 5 pontos de dano. Então a cada movimento no arame, você vai tomando 5 pontos de dano até você destruir o arame. E é bizarro como demorou 9 anos pro arame realmente começar a dar dano, né? Vamos ver como que isso daqui resulta dentro do jogo. E enquanto eu tô editando esse vídeo, teve mais balanceamento ainda, cara. Pra começar, além dos 5 pontos de dano, o arame farpado agora precisa de mais hits pra ser destruído, aparentemente, pelo que eles deram a entender. E pra dar uma versatilidade a mais, pra dar um buffzinho no demos, eles adicionaram as opções de cabo vertical, horizontal e angular na AK-74M. Isso daqui vai ser um pouco interessante, mas enfim, segue o vídeo. E o grande destaque dessa nova temporada são os novos recrutas remasterizados. Eu já fiz um vídeo ontem cobrindo todos os detalhes aqui no canal, mas resumidamente falando, agora os recrutas possuem um visual novo importado lá do Rainbow Six Mobile. Desde o ataque do demos na torre, a Rainbow decidiu criar esse programa de novas recrutas e agora chegam ao jogo, a Striker, como nova atacante feminina, e o Sentry, ou Sentinela em português, como novo recruta defensor. Ambos são operadores de fato, então eles aparecem no menu como um operador, podem ser customizados com headgear e skin de arma, e o principal, podem ser utilizados em qualquer modo de jogo. E não, não tem mais como fazer line full recruta, infelizmente. Em termos de armamento, eles têm kits definidos agora, então a Striker no ataque tem a M4 do Maverick e a M249 como primárias, e a pistola 5.7 USG e a Ita-12S como secundárias. Enquanto isso, na defesa, o Sentinela traz a Comando 9 do Mozzi, não é a da IQ que tá aparecendo na imagem, e a M870 como primárias, e a C-75 automática e a Super Shorty como opções de secundárias. Ambos operadores são dois de velocidade, e aqui na defesa não tem a Cognova, tá? Em termos de habilidade, a Ubisoft manteve a função dos antigos recrutas, então agora você pode trazer dois gadgets secundários na ordem que você quiser, e a única restrição é que eles não podem se repetir, então você não pode selecionar a Mini MP duas vezes, por exemplo, mas você pode combar a Mini MP com um Minitermitezinho pra abrir os reforços sozinho, você pode selecionar arame farpado e escudo pra montar a defesa do jeito que você quiser, colocar câmera e sequada pra fazer aquele pula pirata, enfim. As possibilidades são inúmeras, você pode criar o seu kit de secundários da forma que você quiser. Novamente, só um resuminho mesmo, tá tudo explicado naquele vídeo que eu mencionei que a gente postou ontem, se vocês quiserem assistir com mais calma e ver o que eles fizeram com os dois novos recrutas. Outra novidade dessa temporada é o retorno do mapa estádio, mas calma, só na casual. Agora na Operação New Blood, tanto o estádio Alpha lá de 2020 e o estádio Bravo retornam com algumas mudancinhas. Esses mapas são meio que os queridinhos das devs e eles queriam trazer de volta. Pra isso, agora eles removeram os vidros blindados de todas as partes próximas à área de Bomb Site, então no estádio Bravo, por exemplo, quase todos os vidros foram removidos. Além do mais, eles fizeram alguns ajustes de design, colocando uma nova porta ali, fechando uma parede aqui, enfim. Estádios foram retrabalhados e estão de volta pra rotação casual de mapas do jogo essa temporada, e também na personalizada pra quem quiser jogar. Falando agora de mecânicas, a Operação New Blood adicionou novas opções de áudio nas configurações, pra você escolher se você quer o som estéreo ou mono, que meio que isola o áudio de só um lado do seu fone, e também opções pra você escolher se quer o locutor nos modos de treino, e a quantidade de falas e narrações dos operadores durante as partidas, escolhendo entre pouca, mais ou menos, ou falas completas como é hoje. Agora existe um filtro de mapas na sem colocação pra você escolher os mapas que você quer jogar, ele não permite a customização manual, e sim um presets, então você pode deixar todos os mapas ranqueados disponíveis, todos os mapas não ranqueados, que são os da casual, e todos os mapas mesmo, tanto da ranked quanto da casual também. E olha só, após mais ou menos uns 5 ou 6 anos sem mudanças nesse tópico, agora a Ubisoft fez mudança no modo espectador. Nessa nova temporada, os replays de partida e o modo espectador da personalizada terão uma nova interface disponível com os cards, os cards que são simplificadores de informações incluindo um alinhamento horizontal, eliminando informações redundantes, uma nova interface, e adicionando a localização em tempo real do jogador, o item que ele tá utilizando e a vida dele também aparece. No geral a interface agora ficou bem mais parecida com a do CS, o que é bom baseado que lá as informações são bem claras pra todo mundo, então já esperem esse overlay aparecendo nos campeonatos da próxima temporada. E por fim, a respeito de modos de jogo, agora o modo Contra e A recebeu atualizações com duas novas opções de mapas, no caso o Litoral e Laboratórios Nighthaven no modo avançado. Além disso, agora os bots podem trazer o Vigil e a Thunderbird pras missões, e a gente pode escolher entre 4 novos atacantes, entre o Ace, Blackbird, Ibana e o Deimos. E olha só, agora no modo avançado os bots vão varar a gente quando a gente tiver espotado, mano, isso daqui vai ser bem interessante. No treinamento de mapas agora a gente tem o Endless Drill, ou Prática Infinita em português, que não é tão infinito assim. Nesse modo você tem 60 minutos pra praticar contra os bots por andares, então o jogo vai pedir pra você limpar todos os bots do primeiro andar, depois todos os 12 ou 15 do segundo andar, todos do porão, e vai pedindo a todo momento pra você eliminar mais e mais bots pra você se preparar e mostrar também o dano que tá sofrendo ali embaixo. Você também pode customizar a partida com marcações adicionais ou não, apenas headshot ou não, enfim. Ficou um modo bem legal pra quem gosta bastante de aquecer a mira. Outra novidade é o retorno do modo Atrition, De 18 de junho até 2 de julho o modo Atrition vai estar disponível na playlist Arcade pra galera matar a saudade. Pra quem não lembra, nesse modo de jogo que foi lá de 2021, se eu não tô enganado, se você escolheu um operador você não pode utilizá-lo no primeiro round, então se você usou a Ashe no primeiro round de ataque, no segundo você não vai poder porque ela vai estar bloqueada pra ambas as equipes. E sempre que começar a partida, cinco operadores vão ser banidos aleatoriamente pra ambas as equipes também. Além disso, a casual recebe os novos estádios, como dito, e no Free For All, no modo Arcade, também chegou o estádio de 2020 apenas. No treinamento de mapas agora temos quatro novas opções com Outback, Mansão, Canal e Parque Temático, e tirando isso, todos os outros modos continuam com as mesmas opções de mapas. E além de tudo isso, também tiveram melhorias no rapel, no sistema de stats das armas e no estande de tiro também. Mas isso a gente vai deixar pra conferir ao decorrer dessa semana, nos vídeos separados de cada um dos tópicos da Season. Eu só fiquei meio desapontado, porque assim como muita gente teve o sentimento, não parece uma temporada muito convidativa e divertida, principalmente. O Bikini mesmo, lá na Gring, ele comentou que vai até mudar o formato de conteúdo do canal dele, porque tá complicado só com o Seed, e após todos os acertos da Deadly Homem, entregar uma Season assim foi bem complicado. Eu só espero que o conteúdo adicional que eles vão lançar ao decorrer da temporada seja melhor do que esse comecinho de Season, e que a terceira temporada melhore o que eles não conseguiram fazer agora. Mais uma vez, a temporada chega dia 11 de junho em todas as plataformas, e será liberada ainda hoje pra galera do PC testar no DTS. E claro, se você não quiser perder nenhum detalhe dessa nova temporada, já se inscreve aí abaixo que esse ano a meta são uns 400 mil inscritos, e você pode fazer total diferença pra isso acontecer. Tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui comigo, e eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, viu? Fique com Deus, e... Até mais galera, a gente se vê! Tchau, 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 tchau.